Oi, herói! Oi, amigo! Que bom te encontrar no parque de lanches. Vejo que há uma pia com água e cebão. Mas por quê? Oh, eu vejo que vão ficar sujos enquanto comem. Vamos ajudá-lo? Sim! Excelente! Tudo bem. Vamos ver qual é o elemento de limpeza que ele precisa. Será que vai ser com bolo? Com donut? Ou com água e cebão? Sim! Com água e cebão? Muito bem! Vamos limpar-lo! Vamos lavar as mãos com água e cebão. Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor. Escovemos os dentes, chique, chique, chichão. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Genial, amigos! Bom, ficou super limpo. Certo, herói? Claro que sim! Oh! O que barulho será esse, amigos? Oh! Vejo que nossa amiga Maylee, ela ficou suja comendo biscoito. Vamos ajudar a limpá-la? Legal! Vamos ver qual é o elemento de limpeza que ela precisa. Muito bem! Será que vai ser com mais biscoitos? Será que vai ser com uma boneca? Ou com água e sabão? Sim! Com água e sabão! Mãos à obra! Vamos lavar as mãos com água e sabão. Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor. Escovemos os dentes, chique, chique, chichão. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Excelente, amigos! Maylee, ficou super limpa. Certo, herói? Claro que sim! Oh! Oh! Esse barulho? Oh, não! Hulk ficou sujo tropeçando no bolo. Podemos adivinhar o elemento de limpeza? Sim! Tudo bem! Vamos ver! É como sorvete? Será com doce? Ou com água e sabão? Sim! Com água e sabão! Muito bom! Vamos lavar-lo! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bom! Hogi, ficou super limpo! Certo, herói? Claro que sim! Uau! Como nossos amigos são limpos! Cuidar da nossa higiene pode ser muito divertido! Vamos continuar curtindo mais vídeos! Quero mais herói! 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 Ei!